Sai suave sem peça na cinta, é lá na minha frente destrava a cintura Cria do lado travado de whisky, de bico verde de coca da pura Toco o rolê que essa noite é loucura, da sanidade do mundo tem fuga Toco a máfia e o bonde das bruta, aturo surta, me aturo surta Granada sem pino, cachorro da rua, gelo de coco no copo de whisky Elas jogando a bunda pro time, deixando claro que tá sem limite Então desce o combo no balde de gelo, porque a tropa trabalha pra isso Fazendo um brinde só com os verdadeiros, mesmo com pouco já me sinto rico Brinde a máfia que se for dos bico, tô pela suja descendo a quebrada Saí da Ceilândia sem rumo na caça, tem baile de quebra com a molecada Liga pra elas que mais tarde embrasa, deixa sigilo que só com a luz passa Encosta com o combo e casnaveira abaixa, que só de ver invejoso infarta Teto solar vai subindo fumaça, enquanto a pupila das mina dilata Toca esse som que atiça as malvada, e que agrada os cachorros de raça Família, máfia, bondidos, granada, bloco dos banda que faz o convite Avisa que hoje nós tamo na rua e como de costume tamo sem limite Amante do dinheiro e do perigo, mau exemplo a ser seguido Elas jogando tá lindo, elas sentando tá lindo Só drink e fumaça pro céu, um brinde pra abrir os caminhos É o bonde dos que fortalece, é a tropa dos envolvidos Amante do dinheiro e do perigo, mau exemplo a ser seguido Elas jogando tá lindo, elas sentando tá lindo Só drink e fumaça pro céu, um brinde pra abrir os caminhos É o bonde dos que fortalece, é a tropa dos envolvidos Cê vale de quebra e que ela desce, joga pro bonde dos cria na quina Joga whisky no pop e já era, ó nós jogando fumaça pra cima Sai da rotina de giro na city, tô pelo oeste e já tô chegando Perdido na noite, me encontro na brisa E nessa vibe das mina trovando, calma que o bonde já tá encostando Na humildade hoje vai render, tchau pá das malvado hoje tá sem limite Já me ligou, me pedi DMD Vê que essa noite hoje não tem fim, vibe suave e nós gosta sim Pra clarear busca lá outro combo, ré de melancia e as garrafas de gin Fogo no balão pra fumaça subir, aumento o som pras bandida descer Copo pro alto pra brindar a vida, colo no bonde pra fortalecer Já tô brisado, são três da manhã, daqui pra seis é um pulo aliado Plano bolado por nascer do sol, geral puxa o bonde pra orla do lago Dá essa rada e água colorida, só vibe boa ela fica tranquila Carne na brasa, o sol estralando pelas, fica louca limão e tequila Bloco fechado é o privê da firma, tropa do pai tá de giro na city Avisa que o bonde hoje tá de rolê, como de costume tamo sem limite Avante do dinheiro e do perigo, mau exemplo a ser seguido Elas jogando tá lindo, elas sentando tá lindo Só drink e fumaça pro céu, um grinde pra abrir os caminhos É o bonde dos que fortalece, é a tropa dos envolvidos Avante do dinheiro e do perigo, mau exemplo a ser seguido Elas jogando tá lindo, elas sentando tá lindo Só drink e fumaça pro céu, um grinde pra abrir os caminhos É o bonde dos que fortalece, é a tropa dos envolvidos E os FMG